É, agora ficou mais pesado Versão brasileira, Herbert Richards Uhul, adivinha quem é a Bechada? Paulinho Bololo, fechadão com a Motoshow Distribuidora Você que tá procurando peça pra sua moto Os telefones estão aqui ao lado Então não perde tempo não Na Avenida Dom Helde Câmara, número 309, bairro do Ibura de Baixo Vai pra Motoshow Uhul, caramba, eu tô levendo Vem o Alex, manda o Alex aqui, ó Vamo escutar o Alex Chegamos aqui no evento da Giro Radical Vamo simbora, vai tudo mais louco aqui agora Vamo aqui! Vamo aqui! Vamo aqui! Vamo aqui! Tchau, tchau. E aí, mano, salve, nego do Morel. Já salvamos. Chega, paulista doido. Canta aí pra nós, canta aí pra nós. Não, não. Vamos puxar, não. Tá muito doido. Tá, tá. Dá um beijo, um beijo, um beijo. Na boca, na boca, na boca. Beijo na boca. Caralho. Vamos lá passando aqui. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas. Tá, vai, já, tá. Parou, não tô quente, não mata. Parou, não tô quente, não tô quente. Parou. Parou, vai, já, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL